Olá, veja os destaques de hoje do portal da Assembleia. Os assuntos debatidos na sessão plenária desta quinta-feira. Os preparativos para mais uma edição do Assembleia em Ação, desta vez na cidade de Paulino Neves. A dedicação aos estudos de quem vai concorrer a uma vaga no concurso da Alema. Conselho Federal de Farmácia aponta crescimento na procura por remédios controlados durante a pandemia. E o Estaleiro Escola volta a oferecer oficinas presenciais aos moradores da comunidade do Tamancão. É agora no portal da Assembleia. E a gente começa o portal chamando ao vivo o repórter Ronald Segundo, que traz para a gente os assuntos que foram debatidos na sessão plenária de hoje. Boa tarde, Segundo. Oi, Eli Coelho. Muito boa tarde a você e a todos os telespectadores da TV Assembleia. Começo informando que se trata da última sessão plenária da semana. Sessão plenária próxima está prevista para terça-feira, a partir das nove e meia da manhã. E os trabalhos de hoje foram bem movimentados, marcados por pronunciamentos. Alguns deputados lembraram sobre o Assembleia em Ação, que acontece amanhã na cidade de Paulino Neves. Outros temas foram abordados durante os pronunciamentos na tribuna, aqui direto do plenário deputado Najib Eichel. O deputado Ciro Neto, por exemplo, fez cobranças ao governo do estado do Maranhão, relacionadas à atuação de uma unidade hospitalar na cidade de Presidente Dutra. Nós tivemos também a deputada professora Socorro Joaquim se pronunciando, o deputado Vinícius Louro falando sobre a região do Médio Mearim, inclusive lembrando sobre o aniversário de emancipação política da cidade de Pedreiras, celebrado ontem. O deputado Vinícius Louro fez um balanço da sua atuação parlamentar voltada para a região do Médio Mearim, e mais precisamente para a cidade de Pedreiras, que também é carinhosamente conhecida como a Princesa do Mearim. E tivemos também pronunciamentos voltados para o setor de segurança pública. Foi o caso do pronunciamento do deputado Wely Soares, que sugeriu, inclusive, algumas mudanças no programa de promoção dos policiais militares do estado do Maranhão, e cobrando valorização desses servidores públicos. A gente vai acompanhar, a partir de agora, mais detalhes sobre o resumo da sessão plenária de agora a pouco, aqui no Parlamento Maranhense. Assista. A deputada professora Socorro Joaquim abriu os pronunciamentos e deu destaque para o lançamento do programa para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental do Maranhão. Isso representa, principalmente, desenvolver o estado e pensar o estado a longo prazo. É promissora fazer com que o estado possa buscar investimentos lá fora, porque tem porto, porque tem uma área turística importante, porque tem uma agricultura importante, porque tem um setor agrário forte, porque tem uma fronteira agrícola importante. O deputado Ciro Neto pediu ao governo do estado esclarecimentos sobre o funcionamento do centro de hemodiálises de presidente Dutra. Se uma estrutura do governo é inaugurada, é porque ela está pronta para o seu pleno funcionamento e prestar seus serviços. E há quase 30 dias, a cidade de presidente Dutra e as pessoas de presidente Dutra e da região central do Maranhão que precisam fazer seu tratamento de hemodiálise, estão ainda tendo que se deslocar até a cidade de Caxias, porque o centro não está funcionando. Então nós estamos solicitando aqui informações para saber quais os motivos de ter sido inaugurada há quase 30 dias e não estar funcionando esse centro de hemodiálise. O deputado Hélio Soares sugeriu mudanças no programa de promoções da Polícia Militar do Maranhão. E tem feito até comissão de estudos, nesse sentido, para que seja para a automatização das promoções da Polícia Militar. É muito injusto, deputado Hélio. A pessoa entra para uma instituição que passa 10, 15, 20 anos, 30 anos e não chega à sua promoção. Há uma injustiça muito grande com relação a esses aspectos. É os cabos, major, capitão, tenente coronel e ficam esperando. E muitas vezes até ainda baixam o decreto insanamente para colocá-lo de pijama para ir para casa. Ao lembrar o aniversário de emancipação política da cidade de Pedreiras, o deputado Vinícius Louro fez um balanço de suas ações voltadas para o desenvolvimento do município. Quantas e quantas vezes nós corremos atrás, tanto das estradas, como hoje está lá deterioradas as estradas, mas as EMAs, mas a gente busca o melhoramento, a gente busca a manutenção. E isso o deputado faz e consegue. Às vezes quando o governador vai, ele leva uma reca de gente. Mas o povo de Pedreiras tem conhecimento, tem sabedoria do nosso trabalho. E amanhã vai ser realizada mais uma edição do Assembleia em Ação, o programa itinerante que tem o objetivo de aproximar o legislativo dos gestores municipais e também da população do interior do estado. Desta vez, quem recebe o parlamento estadual é o município de Paulino Neves. Desta vez, os deputados estaduais vão levar o Assembleia em Ação à cidade de Paulino Neves, na região dos Lençóis Maranhenses. O evento acontecerá na manhã desta sexta-feira, dia 29, na Prefeitura da cidade. É o momento em que os deputados estaduais saem no plenário da Assembleia Legislativa e vão conhecer de perto a realidade dos municípios do interior do Maranhão. Então ficam todos convidados para o nosso evento, o evento oficial da Assembleia, o Assembleia em Ação, na sua sétima edição no município de Paulino Neves, envolvendo toda a região dos Lençóis, ali chegando ao Baixo Parnaíba, que nós possamos reunir a todos lá nesta sexta-feira. O programa Assembleia em Ação foi criado em 2019 por meio de resolução legislativa na gestão do presidente Otelino Neto. Seis cidades já sediaram o evento. A última edição foi em Carolina, em novembro de 2021. A sugestão da próxima cidade, Paulino Neves, foi do deputado estadual Wellington do curso. Uma cidade que tem vocação, assim como Barreirinhas, Tutóia, Araioses, Santo Amaro, tem vocação para o turismo, para que nós possamos empreender com pousadas, com hotéis, passeios. E a oportunidade de levar a Assembleia em Ação para a cidade de Paulino Neves é para que nós possamos levar o parlamento para mais próximo da população, das câmaras municipais, dos prefeitos, para mostrar as ações envolvidas pelo parlamento estadual, mas principalmente fazer com que a população fique mais próxima e conheça as ações que desenvolvemos em defesa da melhoria da qualidade de vida da população. Durante a programação, que acontece pela manhã, os deputados dialogam com prefeitos, vereadores e com a população em geral. Uma forma de conhecer as principais demandas das cidades do interior e como o parlamento estadual pode colaborar para o desenvolvimento dos municípios. Eu tenho certeza que esses debates que serão travados lá irão contribuir e trazer uma nova visão também de muitos parlamentares que, por terem uma atuação regional, às vezes desconhecem os problemas daquela região. Ao sairmos daqui de São Luís e irmos para Paulino Neves, estamos querendo dizer à população daquela região de que a Assembleia está atenta, a Assembleia está nessa itinerância para chegar mais perto do cidadão e com isso cumprir cada vez melhor o seu papel. Também durante a Assembleia em Ação, são promovidas palestras sobre processo legislativo e sobre direito eleitoral, com a participação dos servidores da Assembleia Legislativa. A ideia é promover conhecimento sobre assuntos de interesse dos gestores e dos legisladores municipais. A Assembleia irá levar um pouco de conhecimento, um pouco de informação e um pouco de compartilhamento com a classe política, em especial aos vereadores. É um programa itinerante da Assembleia, onde a gente ministra algumas palestras, eu e o professor Ando sobre o processo legislativo, o professor Antino sobre a questão das eleições e as regras que tratam da eleição de 2022 e onde a classe política, os vereadores, prefeitos, interagem com os técnicos e com os deputados, comandados pelo presidente Jotelino Neto. E veja no próximo bloco a dedicação aos estudos de quem vai concorrer a uma vaga no concurso da Alema. O Conselho Federal de Farmácia aponta crescimento na procura por remédios controlados durante a pandemia. É logo após o intervalo. As vésperas da realização do concurso da Alema, que acontece no próximo domingo, mais de 28 mil inscritos estão nos últimos preparativos para o certame. O momento é de revisar conteúdo e ficar atento para não perder o local da prova. O olhar atento do Caio é para as explicações sobre o regimento interno do Poder Legislativo Estadual. É que ele se prepara para as provas do concurso público da Assembleia Legislativa do Maranhão, que acontecerá nesse próximo domingo, dia 1º de maio, em São Luís. Caio vai tentar uma vaga para arquiteto. É um dos 28 mil inscritos no certame, que abriu 66 vagas para diversos cargos de nível médio e superior, além de cadastro de reserva. A jornada de trabalho será de 30 horas semanais. Cara, até agora eu ainda não fiquei muito nervoso não, mas eu confesso que quando eu olho assim para a data, bate um certo nervosismo, uma ansiedadezinha, mas em geral eu estou de boa. Os salários variam de 3.320 reais a mais de 14 mil reais. São ao todo 38 cargos de nível médio e superior, que vão suprir a demanda do Parlamento Estadual de profissionais de diversas áreas. É uma demanda que a Assembleia Legislativa tem, que já vem do último concurso, e com a pandemia houve o surgimento de outras necessidades internas da estrutura administrativa, e nós temos aí 66 cargos com 3 vezes de reserva o número de vagas. Marcela vai tentar uma vaga para assistente legislativo. Nesta semana, ela participou do curso gratuito sobre o regimento interno da Alema, oferecido pelo próprio Parlamento Estadual aos candidatos. Agora, aguarda o momento tão esperado, o dia das provas. Sim, de uma forma bem mais simplificada com esses fuxogramas que o professor coloca, todo o material, a postila, o PDF, os cadernos que foram dados, acho bem acolhedor, para deixar da melhor forma possível para todos os alunos. As provas objetivas, discursivas e de redação que acontecerão no domingo vão ser aplicadas em mais de 20 escolas e faculdades de São Luís. Pela manhã, a partir das 9 horas, para candidatos de nível médio, e à tarde, a partir das 14 horas, para candidatos de nível superior. Está chegando aí o momento, grande expectativa para nós da Assembleia, porque esse concurso é algo muito esperado por nós, e estamos dentro do cronograma, cumprindo o cronograma do concurso, tanto é que as provas vão acontecer dentro do prazo, e a expectativa é muito grande. No domingo, dia do trabalho, os candidatos vão estar prestando prova, prestando concurso para a Assembleia Legislativa. O concurso da Lema está sob a responsabilidade da Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro, a CEPERG. O resultado final dos aprovados está previsto para ser divulgado no dia 22 de agosto deste ano. Idosos acima dos 60 anos e trabalhadores da saúde já podem receber a quarta dose da vacina contra a Covid-19. Além dos postos de saúde de São Luís, a vacina está disponível também no Iemanil, que é o antigo Sintra, e também na Policlínica da Cidade Operária. Lembrando que é preciso ter um intervalo de, no mínimo, quatro meses entre a terceira e a quarta doses. E a venda de medicamentos para o controle de ansiedade aumentou durante a pandemia da Covid-19. De acordo com os dados divulgados pelo Conselho Federal de Farmácia, em um ano, a venda desse tipo de remédio aumentou quase 20%. Os especialistas alertam para os riscos relacionados à automedicação. E o acompanhamento médico é indispensável também para a saúde mental. A venda de medicamentos para a ansiedade aumentou durante a pandemia da Covid-19 e alterou a vida e a rotina de muita gente. Do trabalho remoto ao afastamento de amigos e parentes. A saúde mental de bilhões de pessoas em todo o mundo foi bastante afetada. O Lucas teve vários problemas com a ansiedade. E por conta de situações familiares e até mesmo na faculdade, ele teve a sua primeira crise em 2020. Foi aí que ele percebeu a necessidade de buscar ajuda. E foi a partir desse momento que eu vi, nossa, eu preciso procurar ajuda psicológica. E eu procurei ajuda psicológica. No meio das sessões, eu fui aconselhada a procurar um psiquiatra para iniciar um tratamento, não só a psicoterapia, mas iniciar um tratamento medicamentoso. Foi aí que eu procurei e foi aí que o médico me receitou os remédios. Um levantamento realizado pelo Conselho Federal de Farmácia mostra que quase 100 milhões de caixas de medicamentos controlados foram vendidos durante o ano de 2020. Um aumento de 17% em relação aos 12 meses anteriores. Segundo este psicólogo, há uma tendência de que as pessoas considerem que vários aspectos da vida social podem ser tratados com medicamentos. O principal motivo? O confinamento na quarentena. Passa por um período complicado e a gente vive numa época em que é buscado sempre a solução mais rápida. Então, o que é que acaba compensando mais para algumas pessoas? Entrar num processo de terapia, de análise ou comprar um remédio que vai ali agir diretamente no sintoma. Então, o que pode estar acontecendo aí nesse aumento, nessa busca por essa medicação, seja isso, uma busca rápida para solucionar um problema que está acontecendo ali, naquele momento. Ele alerta ainda sobre os riscos relacionados à automedicação. Mesmo os isentos de prescrição médica podem causar danos, especialmente se forem usados sem indicação ou orientação profissional. Isso pode acarretar na pessoa uma tendência a ser dependente do remédio, dessa medicação, se você não faz a medicação acompanhada com um tratamento psicológico. O ideal é que a população busque formas de cuidar da saúde mental, não só com o uso de medicações, mas procurando ter uma rotina saudável com exercícios, alimentação e acompanhamento psicológico. E veja no próximo bloco, comunidade da área Itaquibacanga volta a participar das oficinas presenciais oferecidas pelo Estaleiro Escola. A gente volta já. Amanhã, a partir das oito e meia da manhã, a Defensoria Pública realiza a segunda edição do mutirão de retificação do nome social e gênero para pessoas trans. A atividade acontece na Casa da Mulher Brasileira, localizada no bairro do Jaracati, em São Luís. A ideia do mutirão surgiu através da identificação da grande demanda de pessoas trans que não têm acesso à retificação do nome e do gênero em suas certidões de nascimento. Para a diretora da Casa da Mulher Brasileira, o mutirão oferece humanização e acesso aos direitos ao público LGBTQI+. E a comunidade do Tamancão, situada na área Itaquibacanga, voltou a participar das oficinas presenciais oferecidas pelo Estaleiro Escola. Além da fabricação de embarcações, os alunos aprendem também sobre educação ambiental. O Estaleiro Escola voltou a navegar nos mares do conhecimento depois de quase dois anos praticamente parado por conta da pandemia da Covid-19. É que as oficinas presenciais voltaram a acontecer e os moradores da comunidade do Tamancão estão aproveitando para aprender técnicas de modelismo naval, reaproveitamento e reciclagem. Nossos cursos todos estão abertos, nossos cursos são todos gratuitos, nossos cursos têm a finalidade de ajudar esta comunidade a obter renda através da educação ambiental, através da valorização daquilo que nós descartamos no nosso dia a dia. Portanto, transformando o meio ambiente e a sustentabilidade em valores econômicos críveis e viáveis que possam vir a ser meio de sustento de muitas dessas famílias. E com isso ajudar o planeta. Dona Marisete está aprendendo a reaproveitar sobras de madeira. Com a matéria-prima, quer produzir uma luminária. Estou amando muito. Tenho certeza que eu vou tirar boas experiências desse curso. Você sabe o que agora pode reaproveitar madeira? Tudo. Tudo. A técnica, ela aprende com o professor Raí, que faz parte do Estaleiro Escola, há 15 anos. O curso de reaproveitamento de madeira, ele é bom até para mostrar para as pessoas que todo mundo que acha que a sobra da madeira só dá para fazer carvão. E na hora tem, hein, ó, muitas coisas, luminárias, tudo, tudo que dá para aproveitar, a gente está aqui para ensinar e aprender com o aluno. Em outra sala, quem já passou pelas oficinas, agora coloca em prática tudo o que aprendeu no Estaleiro. Antes eu já fazia alguns serviços mais brutos lá, tipo, de estopar a canoa, e tal, não, sem técnica, bruto mesmo aqui, que eu vim, estou aprendendo as técnicas, aprendendo a noção de como é que é começar uma canoa, como é que você divide a canoa, né, como é que fica, como é que é a boca da canoa, como é que você quer o alvoro da canoa, essa coisa a gente aprende aqui, né. A cada momento que o aluno, cada processo de construção, o aluno, ele tem, tem um novo aprendizado, porque é aprendido desde a tipologia das embarcações, a importância do Maranhão, a riqueza que nós temos aqui, a diversidade nossa de embarcações, e o Estaleiro Escola, ele vem cumprindo o seu papel social, transmitindo um conhecimento empírico, né, que vinha se perdendo ao longo dos anos, e que é passado de pai para filho, e a valorização da profissão do carpinteiro, do modelista naval. As aulas do Estaleiro vão além da fabricação de embarcações. Aqui os alunos aprendem sobre educação ambiental, como por exemplo, reaproveitar e reciclar materiais. Esta turma está aprendendo a reciclar as garrafas PET, e essa outra está fabricando peças e embalagens, à base de um papel diferente. E super interessante, uma super curiosidade, são as matérias-primas que a turma de reciclagem utiliza para produzir essas peças, como as embalagens, por exemplo. É a casca da cebola, aquela que a gente tem em casa, também a fibra da bananeira encontrada aqui na região, e o pigmento da casca do mangue vermelho, que é o mesmo pigmento utilizado pelos pescadores da região, para atingirem as velas das embarcações. Então, aqui a gente tem um papel da fibra da bananeira parida, depois que ela para, ele coloca o tronco, a gente pega esse tronco, corta ele em pedaços pequenos, bata para cozinhar 4 horas de relógio, bate 10 minutos no notificador e dá essa folha. Aqui a gente tem um outro papel, que é o papel da casca da cebola com a fibra da bananeira, junto com a celulose. Dona Helena é dona de casa e nunca imaginou que a casca da cebola viraria obra de arte. Já aprendi a produzir o papel, como faz, e já as sacolas, e agora a gente vai aprender também como montar a agenda com o papel reciclado. O Estaleiro Escola é uma unidade vocacional do IEMA, situado no sítio Tamancão, na área Itaquibacanga. Oferece oficinas gratuitas à comunidade da região. Nesta etapa, as aulas começaram agora em abril, e acontecem de segunda a quinta-feira e vão durar três meses. Eu tenho certeza que muitos deles também estavam muito ansiosos para voltar às atividades, né? Foi cerca, praticamente, dois anos que a gente ficou sem atividade, entendeu? Muitos alunos ligavam para a escola, sabiam como é que... Mas só que a gente não podia voltar. Agora a gente está... Como se diz, agora a gente começou a navegar de novo, a navegar de novo. O portal fica por aqui. para rever as reportagens de hoje, acesse o site al.ma.leg.br.tv. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL